Clínica de emagrecimento peso menor, são 10 anos no mercado, o legal é o seguinte, você vai encontrar planos para todas as idades. Todas as idades, de 12 anos até 80 anos nós temos pacientes sem contraindicação. A reeducação alimentar ela só pode fazer bem para você e até para pessoas que tem alguma patologia, diabetes, hipertensão. Doutora Andréia, ela pode fazer para você uma dieta personalizada. Que é a nutricionista, certo Andréia? Certo, a reeducação alimentar é fundamental para estar melhorando a qualidade de vida do paciente, não só para quem quer perder peso, mas pacientes que tem uma diabetes, um colesterol ou uma pressão alterada. E tudo isso com atendimento médico, isso é importante falar, né? É isso aí, primeira consulta totalmente gratuita, vem até aqui para conhecer, telefone 5561 1718. É só ligar, peso menor.